Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e já vamos começar aqui na nossa biotech né, já indo atrás de comida, porque o bagulho é louco, os cara comem mesmo, tá, não tô nem aí, deixa eu acelerar um pouco mais aqui, senão fica muito devagar né, as coisas, os cara comem pra valer, acho que eu tenho alguns Warcow pra ser feito, a da Jana tá quase finalizando, vou pegar aqui uns dois elefantes aqui, vai ajudar bastante, eu tô trazendo todo mundo, mas na verdade eu, tá, deixa todo mundo mesmo, vamos lá, vamos meter um Warcow, não foi 100%, 0,7 horas, o Pedro nada, Lucas tem um, vai, boa garoto, pode atacar, tome, tome, Fuga da prisão, péssima hora hein, não tinha ninguém lá, finaliza aí a fatura, vai mano, cadê, ô cara, macetoso né, só foi só, olha lá o macete ó, vai quebrar ali, vai embora, derrubaram? Tá, agora finaliza o elefante aí por favor, boa, ele mata mais um já, já estão aqui, já mata mais um, ué, eu não soltei o Warcow nele? Ai caramba, não deu, putz mano, corre daí, nossa senhora, pegaram o Samuka, ai que vacilo, só dá um pelezinho nele aqui, ou arregaçou o Samuka, aí boa, ufa, vai Samuka, e o Lucas já prioriza carregar esse elefante, já prioriza aqui, Lucas carregar esse elefante, boa, certo, aí quem mais pode carregar o Pedro, não, o Pedro não, o Gabriel, Gabriel prioriza o transporte do elefante, a Jana e o Pedro vão atrás do prisioneiro que tá vindo pra cá, cadê ele? Deixa eu tentar, deixa eu ver, Jana já tá liberada aí, já seu, foi skill? Vamos ver, ainda não, então, vamos deitar ele na porrada, vamos deitar ele na porrada, ô minha filha, que que você correu? Porrada? Toma, eu podia tentar prender ele direto né, agora já foi, porrada, porrada, bate na Jana não, seu Zé Ruela, isso, bate no cachorro, você tá desarmado, você não tem nada, o que você tem de roupa, hein? Não prestei atenção, olha, ele tem um casaco de fio do diabo, tudo bem que nós estamos no verão aqui, né, sempre, sempre tá calor, vai Pedro, pode capturar ele de volta, Jana, vai se tretar, perfeito, dois elefantes chegando, o Lucas eu já posso até liberar ele aqui, ó, e ele já manda ele direto aqui pra priorizar o esquartejamento, ó, já pega o elefante, já faz aquele arrebento, e é carne pra dedéu, isso, agora prioriza cozinhando, olha o tanto de carne, vai, comida, vem desse escuro, hein, precisa diminuir essa riqueza espalhada nesse mapa aqui, muita riqueza, resolver esse problema da comida, hein, ó, já começou já a colher ali já o, as folhas de fumo, só que eu não vou usar esse aqui não, tá, eu vou desconstruir esse aqui, e nós vamos aqui no fabricação de drogas, liberei aqui a bancada, o laboratório de drogas de madeira, mas eu acho que vai componente, né, é, vai seis componentes, tá bom, não tô problema não aqui, ó, três, quatro, acho que cada um desse aqui vai me dar três componentes, eu acho, Samuca, você se tratou? Ih, ele não se tratou, tá desmaiado? Prioriza aí, fica, senão ele vai morrer, esse pilha da mãe vai pegar uma infecção, né, certeza, ele tava com o impulso de trabalho ainda, ó, quatro dias ele tinha, Jana, você tá machucada? Você pode se curar também, viu? Não cai nessa aí não, de ficar ajudando os outros, nenhuma boa ação sai sem punição, nasceu uma árvore dentro de casa, Ai, meu Deus do céu, mano, eu coloquei as tochinhas, tá, pra dar uma iluminada, mas aqui eu vi lá como é que ficou a gravação do episódio passado, ficou legal, ficou bacana, eu curti o resultado, então, tá ótimo, o importante é que esteja bom pra vocês, com 81%, a Jana tá aprontando, Jana, vai se tratar, que senão você vai, era um hematoma só, tá tranquilo, ó, aqui é a parte onde eu tenho que minerar, vamos lá, vamos começar aqui a cuidar agora, nesse episódio, da segurança, deixa eu dar uma minerada aqui, ó, remover essa área aqui, aqui, esta área aqui, aqui, e isso aqui também, né, na verdade, né, dessa forma, aqui vai ser a entrada, então, vou remover assim, ó, três distâncias, eu tava notando uma coisa aqui, eu tô com a leve impressão que as prateleiras estão funcionando igual as, as prateleiras do, esqueci o nome do jogo, como é que é mesmo? Do clã Folk, né, as prateleiras do clã Folk, os itens vão automaticamente, aparentemente, é o que tá acontecendo aqui, tá, tô com essa impressão aqui, que, é, os itens estão indo diretamente pra prateleira, assim que eles são produzidos aqui, Samuka, você não vai ficar doente não, né? Ups, perdeu o olho esquerdo, erupção solar, tudo bem, nave das estrelas, ok, caramba, mano, foi uma vacila ali o negócio do elefante, eu tinha quase certeza que eu tinha feito o, o, o grito, a não ser que o grito não seja 100% de chance de não, né, e eu estava enganado o tempo inteiro, tava dando era a sorte, ele toca uma compulsão na cabeça, né, por isso que ele tá impossibilitado de andar, é, o olho esquerdo foi pro, foi pro saco, vai Lucas, ah, de novo, não dei na hora que eu ia converter ele, droga, vai, toma, boa, porque ele tá dormindo agora, não dá pra converter mais, né, ó, Jana, de novo você tomou a pedrada, essa parte aqui eu também vou ter que minerar ela, dessa forma, deixa eu abrir um buraco aqui, né, que se não os bichos vão, vão ficar presos lá dentro, ó, o Pedro, até que o Pedro minera rápido, começar a trocar essas roupinhas, né, tô pesquisando o que, vestuário complexo, tá, beleza, aí já libera a bancada, perfeito, é que o Samuka que tava produzindo os blocos, vai dar quanto, vai dar oito componentes aqui, ó, beleza, o Samuka se recuperou ali da incapacidade de andar, né, tá com uma concussão na cabeça, o elefante maldito, mano, arrancou o olho esquerdo do pai, que maldito, fez ele perder mó tempão do impulso de trabalho que ele tinha, amanhã eu converte esse cara, amanhã eu converte esse cara, ele também tava incapacidade de andar, tá todo detonado, toma invasão, miasmas, líquidos, vieram pelos dois lados, vamos lá, vamos ver como é que eles tão vindo, um por cima, e um por baixo, ok, ó, tem uma doze aí, tem uma doze, qual que é a situação dessa doze aí, temos uma doze, pobre, tá, bem tranquilo, um por cima, um por baixo, ah, eles atacaram direto, tô viajando aqui, traz a galera pra cá, vamos começar por esse aqui, dá uma desacelerada nele, toma, ah, você vai se esconder? Oh, cacete, eu não vi que esse, eu esqueci que esse era o da arma, né, que eu não vi, eu esqueci que esse era o da arma, trazer ele pra cá, aí, aí ele não fica tão, apesar que dá pra, aí vamos, vamos cercar esse vagabundo aí, vai, sai pra lá, mano, aí, boa, ó, o outro chegando com a porrada, aí, agora todo mundo porrada nesse aqui também, não era pra matar, mataram o cara, mano, não era essa a intenção, mas tá bom, a arma eu quero, Jana, já equipa, você, você é braba, perfeito, libera, 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 e libera, ó, a medicina, venha, os corpos eu vou ter que arrastar pra outro lugar, tudo conta aqui pra riqueza, não esqueçam, né, que tudo isso aqui tá contando pra riqueza do mapa, né, inclusive os corpos frescos, tá, corpos frescos contam pra riqueza do mapa, ó, vamos lá, ele tá com quanto de certeza, quanto é que a Jana vai conseguir aqui, vamos ver, 3.6, redução de certeza, 3.6, o Lucas vai diminuir um pouquinho agora, vamos ver quanto é que o Lucas vai deixar ele, deixou ele com 6.3, a Jana vai ficar chateada, mas Jana, vai lá, 2.8, tá bom, ah, que ótimo, uma onda de calor, tava ruim mesmo, né, temperatura, vamos colocar aqui um, um primitivo aqui em cada um, os cômodos, menos no do prisioneiro, vou colocar um aqui também no nosso, vamos tentar organizar um festival, acho que vou tentar organizar um festival aqui, hum, Samuka ficou irritado bem na hora, ele só vai ficar batendo nas coisas, já já ele voltou ao normal, ele ficou muito tempo com dor, né, é bom esses ataques de fúria assim, que ele diminui o valor das coisas, apesar que muros, é, já tem valor pela metade, né, olha aí você não vai bater no cara aí não, ele tentou um lugar próximo de trabalho, beleza, deixa ele galera, deixa ele, deixa ele, tá extravasando, nessas horas não é bom mexer não, 42 graus fora, 39 dentro, 40 aqui, 44 aqui dentro da salinha do cara, 42, o pistola esse cara deve tá, né, deixa eu, vamos administrar aqui um, administrar um baseadinho aqui pra ele aqui, fica mais de boa, tá muito nervoso, componente, falta madeira, Samuka voltou, é normal, corta essas madeiras aqui, Samuka pegar mais árvores aqui do lado de fora, colocar aqui umas ordens de corte de árvore aqui, boa, tudo isso vai fechando aí, será que dá pra terminar a defesa nesse episódio, porque isso aqui vai ser um pouco demorado, eu acho que eu tomo mais uns ataques ainda, e tomo, o cara deram um baseado, prisioneiro, lembrando que ele não tem a imunidade, tá, só quem tem, aí beleza, saiu as minhas raízes de cura, onda de calor já dura 15 horas, meu primeiro resfriador já foi feito aqui, segundo já foi feito aqui, e o terceiro tá quase pronto, aí boa, fez o daqui de dentro também, será que um só não vai dar conta? aqui já baixou pra 36, o Lucas vai tentar converter o cara de novo, vamos lá, vai Lucas, confio em você, o social do Lucas tá em 0.17, 1.4, tá, tá, ele já tá conseguindo converter mais, né, ele tá diminuindo 1%, isso, agora o Pedro tá disparando xingamentos, desde quando você faz isso, Pedro? Pedro tá full pistola, vamos trocar aqui, é, trocar o Lucas pelo Pedro, vai fazer o rodízio aqui na cama, as furadas que eu coloco a Jana, agora que o Pedro já voltou ao normal, sai pra colocar o Gabriel aqui na cama, Gabriel tá precisando um pouco de amor, missão disponível, macaco e marat, marat se junta, uma criança, não consigo ver as informações dele, não é, não é 66 anos, eu quero esse cara, quero, marat se juntou, vamos ver qual é que é desse marat, é véio, vamos ver que ele tem de skill boa aqui, que ele pode me ajudar aqui durante um tempo, ele tem construção, mineração e cultivo, oh, ele tem cultivo alto, interessante, veio pelado, né, o cara veio daquele jeito, só de calça, tá bom, melhor que nada, já ajuda aí, pra dar um gás aí, tem uma cama sem dono, grupo caçador de humanos, perseguindo o marat, são oito macacos, não era isso? Cinco macacos, o marat não chega a tempo não, viu, se eu não for lá pra salvar ele, vamos lá, esses macacos são brabo, preciso organizar minha defesa, já tá começando já a ficar ruim, já pra mim, manter desse jeito, é tiro, vai marat, um já foi, próximo, dois, marat já fica por aí já, isso, já vai segurando, já vai segurando, boa, easy peasy, boa, seja bem-vindo marat, é, você vai morrer em breve, viu, mano, eu não vou nem te dar um nome, eu vou deixar você só dar uma ajudinha na base, mas você não tem muito futuro aqui não, viu, você tá, você tá seguindo ali o mesmo caminho, do prisioneiro ali, vou usar você pra diminuir aí, a força das raids, droga, esse filha da mãe, ele entrou, esqueci de mudar a medicina dele aqui, pra medicina normal, ele entrou, gastou duas medicina boas com esse, filha da mãe, ô maldito, ô maldito, vai, trabalha, vagabundo, é, personagem, vagando triche, ô meu Deus do céu, ia dar um couro nele, né, a galera tá com fome de novo, mano, o bagulho aqui tá loucaço, eu ia mandar ele priorizar aqui a colheita junto com o, porque o arroz tá pronto, é que o, o, o Samuca ficou muito tempo zoado, aí, atrasou tudo minha colheita, ó, tem bastante arroz já aqui, se eu pegar o Lucas aqui, e mandar ele priorizar o transporte do arroz, ele já faz a limpa e tudo que ele aguentar carregar aqui, ó lá, aí, pegou bastante, o Gabriel é a mesma coisa, sem loucar vazio, configurar, é, mano, isso aqui tá, tá, tá meio estranho esse negócio aqui, viu, eu não tô conseguindo, é, eles não tão tirando daqui automaticamente as coisas, faz comida aí pro povo, é isso, rapaz, mas passou um rinoceronte rasgando aqui, ah, então você é malandrão, você veio comer meu, comer meu arroz, minhas plantas, o que que esse rinoceronte passou rasgando aqui, não entendi, podia ter dado um xablau nele, né, uma atrás, uma atrás, é longe essa distância aqui que pega, corre, passaram por aqui, um monte de animal tá passando aqui, ah, agora já foi, perdeu muita distância, pegou muita distância, os animais simplesmente se deslocaram aqui, passaram rasgando aqui dentro da base, ô Lucas, já transporta mais aí, né, mano, ué, tá de sacanagem, ah, limpou aqui, agora sim, agora eles fizeram o serviço deles, a Jana tá quase terminando, macaco louco, ih, rapaz, macaco é perigoso, hein, tem um elefante ali vacilando ainda, tá, comida aí pra nós, por um bom tempo, e aí, o que você vai fazer, macaco? Deixa ele vir, deixa ele, o que ele vai fazer? Tá loucão? Ele tá tentando achar alguém pra bater, pegou o Pedro, pegou não, porque o Pedro é ligeiro, correu, tá, deixa eu juntar essa galera aqui, a onda de calor ainda tá valendo, tá? Vem aqui, macaco, vem cá, maldito, aí, aqui, macaco, rapaz, dá uma raiva disso, deixa eu ver, não, ele tá enlouquecido ainda, tá de brincadeira, ô macaco, essa onda de calor tá chata, hein, dois dias, ô macaco maldito, morre demônio, toma, toma, vai Jana, finaliza a fatura, tá bom, já vai virar ranco também, Marat não volta, Samuka tá ali colhendo, beleza, tem ali em cima mais coisas, vamos ver, vamos acelerar isso aqui, um pouco mais, tem que tomar cuidado com esse cara aqui, ele vai pegar a insolação, né? Eita, pomba, insolação extrema já, 66% ele vai morrer, ai, meu Deus do céu, deixa o cara morrer não, porque a Jana tem que converter ele, 76%, tive que acordar o Gabriel aqui pra construir o bagulho aqui, que se não, esse maluco aqui vai, olha o desespero do cara, aê, comerciantes, até que enfim, fazia tempo, insolação diminuindo, olha lá, voltando a insolação, quase que ele morreu, depois de tanto trabalho, conversão, ah, eu queria que a Jana convertesse, droga, tá bom, agora tem que diminuir, pra conversão ele, pra, recrutar, agora é recrutar, boa, e aí pra recrutar agora, seria interessante a gente começar, a movimentar aqui, alguma coisa aqui, o cara que tá melhorzinho aqui, pra gente de, deixa os comerciantes chegarem, mas o que tá melhor de social aqui agora, acho que é o Lucas, né, a Jana 021, Pedro 039, que ele é o líder, 03, vou mandar o Pedro, pra falar com os comerciantes, o Lucas tá, tá bem ruim, vou colocar o Pedro, pra, pra falar com o prisioneiro mesmo, que ele precisa melhorar, isso que o social dele, então vamos lá, Pedro, máximo no policiamento, e você volta pro 4, Lucas, que você, é o cara da comida, Jana tá quase terminando a pesquisa, quase, 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 terminou, eu vou pro fio do diabo, tá, eu não vou ter algodão agora, pra fazer, é, as roupas, e o Marat, aqui, ele tá meio que, só de calça, né, mas, estando de calça, eu acho que ele não toma o debuff de, hum, aí tá diverso, né, é verdade, esqueci desse detalhe, pô, pensamentos diversos, aqui, ele tá dando debuff, menos 3 em todo mundo, tá, menos 3 dá pra aguentar um tempinho aí, que eu, depois eu, eu vou matar ele, Pedro, vai lá falar com essa galera, vai, cadê o líder, vamos lá gente, vamos, transformar, essa riqueza desnecessária, em riqueza útil, ah legal, eles não compram couro, filha da mãe, minha semente de galoreleano, tá guardada, né, tá aqui ó, eles compram medicina, eu tô colhendo medicina ainda, o que que eles tem de interessante, pra mim, pior que eles não tem nada, não sei, carne seca, quanto é que tá a carne seca toda, 502, comprar toda essa carne seca, e vender um pouco dessa natural, até chegar ali no limite, o restante, nem ferrando, né, lança de choque psico, ouro, ele não compra o prisioneiro, aqui ó, vai sobrar um dinheirinho, tá bom, né, medicina, moeda de troca aí pra nós, uma ótima moeda de troca, o que que tá faltando de material aqui, componente, cadê o componente, não, tá faltando, não, tá aqui ó, só tem três, por que que só tem três, hein, mano, nasceu a árvore aqui, esquecido até, vou cortar essa árvore logo, e colocar aqui um, uma coluna de madeira aqui, antes que eu esqueça, tá, vamos lá, vamos pegar mais componente aqui, o robôzinho voltou, né, já já ele descarrega de novo, bom, só quem tá reclamando de calor agora, é o Gabriel, o resto tá ok, bom, acho que agora eu tenho material suficiente, pra construir a bancada, né, eu não, putz, até faria de roupa, mas, fazer aqui ó, mesa de alfaiate, de madeira, colocar uma aqui, e uma aqui ó, penalidade de temperatura ruim, olha lá, o laboratório tá pronto, e aqui agora nós podemos fazer, é, até ter, 30, 30 tá bom, nessa tarefa aí, bom, acho que aí eu vou conseguir manter agora, por um bom tempo, porque eu tô falando isso, porque eu preciso começar agora, a mandar pra cá, pra dentro, as minhas zonas de, o marate não, esqueci de mudar o cronograma dele, aí, fazer mais um pouquinho de lazer aqui, pra eles, dar uma diversidade, do pano aqui, pra esses dois, mas pra isso aqui, eu não preciso de nada, não sei a madeira, né, e eu já vou começar a trazer pra cá já, as plantações, deixa eu só definir aqui, uma área, bom, tem bastante bloco de arenita ainda, acho que eu vou trazer, pra cá, o que eu vou fazer aqui, com isso aqui, vou usar essa área aqui, pra plantar arroz, saiu o plantio de batata, é claro, não expandi né, plantar arroz aqui, e vamos expandir, pronto, acho que aqui tá bom, já já a gente vai entrar na pesquisa aí, do fio do diabo, essa área aqui, eu preciso secar ela depois, e agora a gente pode começar, a distribuir melhor aqui, acho que eu vou transformar, essa sala aqui, numa sala de, de armazenamento, tirar, essas coisas daqui, transformar numa, vamos lá, hospitalidade, o que nós temos aqui, de bom, para aceitar essa missão, você precisa de um quarto livre, que atenda os requisitos, do título de acólito gregói, então vai se lascar pra lá, seu fila da mãe, e a Jana, botando os buchos pra fora, o zumbi do psico, é feminino? tá com fome, por que que é a Jana? tem comida, pronto, perdeu ali o debuff, ambiente feio, pensamentos diversos, e discurso pouco inspirador, podia tentar fazer outro discurso, com o Pedro, para ver se, se melhora né, ah, foi executada recentemente, é verdade, vamos tentar fazer um festival, vamos lá, não me inoxidiu, 100%, agora vai hein, bora vai, o Marat aí, não devia participar né, esse vagabundo começou, galera se divertindo ali, tudo certo, vamos melhorar esse buff aí, a galera tá reclamando demais, mostrar pra eles, que a calvocracia, é real, eu preciso bloquear, essas portas aqui tá, eu esqueci, eu preciso bloquear, essas portas aqui, ah mano, o discurso foi chato, como assim velho, como assim chato mano, vocês tão maluco, não é possível um negócio desse, não acerto um, vamos tentar um ritual de conversão, 57%, eu vou tentar tá, mesmo assim, vou tentar, os números não estão ao meu favor, nesse save aqui hein, vamos acelerar aqui, os números não estão ao meu favor, mas a gente vai, 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 57, tem que ser, ae pô, ua, ritual de conversão magistral, agora o Marat, não é mais diverso, olha aí, o Marat agora, ele faz parte, da nossa tribo, por pouco tempo, mas faz, caramba, achei que ia falhar outro seguido, fazer uma limpeza aqui, meu robôzinho ainda tá funcionando, quanto ele tem de bateria, hum, 1.7, vamos colocar ele no modo, de recarga já, pronto, já fica por aqui, já recarregando, eu ganhei pontos de desenvolvimento, por ter convertido, não posso esquecer desse detalhe aqui ó, tá, eu tô com 3 pontos já, de desenvolvimento, quando chegar a 10, eu posso reformar, a minha ideologia né, a calvocracia, pode ser reformada, mas calma, a gente chega lá, Gabriel, se eu não acho que você já recebeu muito amor não, galera, eu não queria, mas eu acho que eu vou plantar um pouco de pano sim, eu vou plantar sim, tenho dois caras bons aí pra plantio, vai ser rapidão, eles vão resolver isso aí, deixa eu colocar uma nova área de cultivo aqui, deixa eu ver como é que tá as áreas de cultivo aqui dentro aqui, posso usar, essa área aqui praticamente inteira, é que eu queria plantar o fio do diabo aqui dentro, o ideal mesmo é plantar num terreno fértil né, plantar aqui então, fazer assim ó, e aqui a gente vai plantar algodão, pronto, certo, só que isso aqui é pouco né, tem outro lugar próximo aqui, além desse, acho que esse aqui é mais perto ó, plantar aqui também, algodão, eu posso isolar tá, a área, e aí o, se eu tomar ataque, eles não vêm botar fogo na plantação direto, vou mudar aqui pra plantio de algodão, beleza, aí o Marat vai ajudar ele, fazer essas plantações aí, porque tá embaçado, o que que eu posso fazer aqui já, tá vendo ó, todos as, praticamente tudo que tem aqui ó, usa pano, ou fio do diabo né, tecido no caso, o máximo que eu posso fazer com o couro aqui, é o chapéu de caçador, mas esse chapéu de caçador aqui não, não vai, esse aqui não vai, deixa eu cancelar aqui, que senão eles vão fazer mesmo, transformar essa sala aqui no storage né, como eu falei que ia fazer, vamos lá, fazer uma cópia, só preciso decidir como é que eu vou fazer isso aqui, vou colocar assim ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pra começar, vamos ver como é que tá aqui a diminuição aqui já desse cara aqui, conversão, traz ele pra base, nossa senhora, tá diminuindo de, tá diminuindo de 0.1 em 0.1, vamos ver essa missão do desertor aqui, o Nagi se junta, se eu acertar Nagi, o império vai ficar brabo, e vai trazer 2 campeões atrás dele, o que que o Nagi tem de bom, não dá nem pra ver mano, vamos deixar pra lá, não tô em condições aqui não, de ficar arriscando, o Marathi não tá muito lento não, pra quem tem 9 de cultivo, tem alguma coisa aqui na manipulação dele, que tá zoando, ele tem sim claro né, ele é todo cheio de doença, manipulação dele tá de 55%, tronco frágil, todo lascado, esse cara aqui, esse maluco aqui, ele tá mais me atrapalhando do que me ajudando tá, essa é a verdade, bom então vamos lá galera, então só pra finalizar aqui, tá chegando acho que comerciantes aqui, é, tá chegando os comerciantes, mas só pra gente finalizar aqui, deixa eu colocar aqui algumas receitas, pra serem feitas né, que se não depois vão, ai meu Deus, se eu não fizer isso, vão depois, vão me crucificar nos comentários, é, você podia ter feito com couro, você podia ter feito com, mano, eu não queria, mas eu vou fazer os chapéus de couro, deixa eu procurar aqui ó, acho que o chapéu do boiadeiro é uma boa né, eu não lembro qual que é que dá mais bônus, é, bom, a questão aqui não é nem, ah, o chapéu, porque assim ó, o chapéu de boiadeiro, ele me dá mais 10% de impacto social, 10% do que eu tenho tá, ele não me dá mais 10% de impacto social, o chapéu coco, ele me dá mais 15%, mas a questão aqui não é nem essa, a questão é que, o que eu tenho mais aqui é couro de elefante, o couro de elefante, se eu não me engano, acho que é um dos piores, em termos de isolamento térmico, de calor, né, o chapéu do boiadeiro, ele me dá mais isolamento ao calor, né, e o chapéu coco me dá menos, só que, não adianta nada, eu tenho mais 15% de impacto social, de zero, né, então, vou fazer o chapéu do boiadeiro mesmo, vamos ver os detalhes dele aqui, ó, tá vendo aqui, eu tenho couro de elefante, tenho 226, tenho couro leve, 204, vai dar pra fazer chapéu pra todo mundo, vamos fazer até ter, um, deixa sempre um sobrando, não vai contar equipado, não vai contar contaminado, então, tem que ter, na verdade, é o contrário, né, de 51 a 100 pontos, qualquer qualidade, se tiver, aí tá contando, se não tiver, não tá contando mais, então, se chegar a 50%, pode detonar, e aí vai ficar fazendo o tempo inteiro aí, um, até tem um sobrando, eu vou deixar dois, na verdade, né, porque aí não, não para as duas bancadas ao mesmo tempo, habilidade pra fazer, pode ser qualquer um, deixar o estoque, não, larga no chão, vou largar no chão, que alguém vai e se vira depois pra pegar, né, e aqui eu não vou mexer em configuração nenhuma, tá, vou deixar do jeito que tá, acho que é só, né, pra gente poder finalizar, né, depois tem que fazer minha sala de produção, porque agora eu já tenho os armários de ferramenta, já dá pra colocar dentro o armário de ferramenta, aumentar a minha produção, só que isso a gente deixa pro próximo episódio, só queria finalizar isso aqui, pelo menos colocando os chapéuzinhos ali pra fazer, eu tenho bastante couro, né, então é bom produzir, então ali eu vou ter chapéus, o que mais que eu poderia fazer aqui, tem também as gabardinas, né, elas são ótimas isolantes aí, de calor, colocar também pra fazer, detalhes, mesmo esquema, fazer até ter tanto, deixa sempre duas disponível, ok, pontos de vida de 51 a 100, larga no chão, qualquer trabalhador pode fazer, perfeito, né, e aí essa galera vai poder trabalhar, deixa eu copiar essa configuração, e colar aqui, e copiar essa configuração, e colar aqui, só coisa que eu não colei, nossa, fiz chapéu de boiadeiro duas vezes, peraí que eu tenho que pegar esse aqui, copia a gabardina, e cola aqui, Marcelo, aí eu vou inverter, né, vou deixar inverter, vou ter intercalado ali os dois, pronto, dessa forma aqui, show de bola, agora sim a gente pode terminar o episódio em paz, né, porque hoje em dia, a gente não pode mais jogar da maneira como quer, a gente tem que ficar, é, prevendo o que as pessoas vão reclamar, pra gente poder, é, se adequar, mas, vamos lá, com calma a gente chega lá, é, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, acho que tá tudo certo, né, já picotou o elefante, depois já pode fazer comida, Lucas, pode fazer comida já, não vai dormir não, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, eu já volto já falando com esses comerciantes aqui, pra gente ver o que eles tem de bom pra gente trocar, eu não vou nem continuar aqui, só vou pegar desse ponto aqui direto, e aí o e aí e aí e aí e aí e aí